Fala galera, beleza? Eu sou o Panute, seja bem-vindo, rapaziada, mais um vídeo Seguinte, tamo jogando Pokémon Night aqui, continuando Nossa saga aí, né? Nossa série Peguei um Pokémon novo aí, ó, Lucario, mano Muito top Lucario, hein? Eu tinha jogado com ele na outra partida, mas agora eu meio que aprendi a jogar com ele Então eu vou ficando com ele aqui por enquanto Ó, já vou matar esse aqui Morre, 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 véi Aê, boa Bom, eu tô aprendendo muita coisa do jogo ainda, né? Então, se eu falhar alguma coisa Vocês me corrijam aí, demorou? Bom, vamos lá Deixa eu matar esse aqui Sai, 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 sai Ah, eu sempre Corre, véi Beleza, morreu Bora pro próximo Who next? Quem é o próximo? Morre, véi Morre Toma, toma Direita e esquerda Bateu, bateu Direita e esquerda Beleza Vou matar esse aqui também Rapidão Tá aqui rápido Morre, morre, morre Morre, morre Ah, morri, mano Tá, beleza Bora, 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 bora Boa, já acrescentou outro poder ali Já ganhamos Velocidade extra e o ataque rápido Caraca, tô com dois aqui, mano Me ajuda aí Na proderagem aqui, mano Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Bate, bate Boa, boa Toma o socão Toma, fica churro Opa, tem outro ali Putz, o cara usou o buff, ó Que ferrou com tudo Toma, mano Olha aqui, ó, mano Deixa eu lento, mano Putz, isso aqui é sacanagem Ah, morri Deixa eu ver se tá gravando aqui Minha tela Tá gravando, né Beleza Vamos pro próximo Ah, deixa eu Deixa eu recuperar minha vida Beleza Tá tudo cheio Então vambora Bora, bora Batalhar Nossa Eu achei que o Pikachu era Tá, eu precisava encher minha vida, né Porque senão Agora eu vou chegar lá Porque chega batendo, hein Bom, galera Deu uma travada aqui no game Que a tela parou de gravar Voltando aqui Bom, vamos lá Vamos ganhar aqui Pra onde que nós vai agora Nossa Pega um porradão Volta aqui, mano Volta, volta, volta Volta Pega ele, pega ele Pega ele Olha esse buff, mano Que ele usa Toma um surgão, mano Xixi Já era Ah, não Pikachu é chato, mano Toma, Pikachu Me ajuda aqui, mano Ah, mano Vocês tem que me ajudar, mano Pô, velho Esses ataques do Pikachu É muito chato, mano Eu vou aqui, ó Bora, meu filho Tá dormindo No tempo Bora, bora, bora Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê Olha esse ataque Do Pikachu Eu vou morrer de novo Ah, mano Pelo amor de Deus Tô começando a me estressar Com esse jogo Agora sou eu, vai Sai fora Vocês, vai Sai fora Pega o porradão Tomei em silêncio, galera Que eu tô Concentrado aqui, mano Oh, volta aqui Vocês vão me deixar Batendo sozinho No cara Bom, galera Seguinte Travou aqui tudo O meu celular tem enchido A memória de novo E, bom A gente ganhou A minha equipe ganhou Eu peguei o Lucario Mas não me saí muito bem Com o Lucario, não Preferi continuar Com o Charizard E tal Bom, essa daí Foi as As batalhas As outros treinadores E tal E a gente tem que ir Subindo de nível A galera toda A gente tem que ir subindo A gente tem que ir subindo de nível Olha lá Nível 4 Cheguei no nível 4 Boa E é isso Bom, vamos Voltar aqui pro menu Tá? Então eu vou encerrar o vídeo Por aqui Então se vocês tiveram gostado Do vídeo Deixa o like E é nóis Deem umas dicas aí Do game E é nóis Espero que vocês tenham curtido Parece que o jogo Travou Não sei Mas é nóis aí Falou? Valeu É nóis Tchau Tchau